Já falei que hoje o Explicando o Direito está com palavras difíceis, rebuscadas e de um entendimento que vai ficar fácil porque o meu convidado do dia é professor, é didático. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde a todos mais uma vez. Imensa satisfação em poder estar aqui e contribuir de alguma maneira para o esclarecimento da sociedade. Olha, doutor, eu confesso que quando a gente estava discutindo sobre a pauta, preparando a nossa pauta, eu fui bem honesta com o senhor e vou ser bem honesta com a nossa audiência. Que eu não entendi bolhufas quando eu me deparei com o tema. Mas à medida que a gente vai lendo, vai pesquisando, fui conversando com o senhor, o senhor foi me explicando também, aí tudo vai, de fato, se esclarecendo, né? E a gente vai vendo como que apesar desse nome, do termo tão difícil, é tão comum, tão frequente, né? Acontece muito próximo da gente, vira e mexe, a gente tem uma notícia que é um exemplo disso, né? Bom, chega de papo, vamos partir para o assunto e vamos justamente começar, doutor, explicando o conceito do tal, do termo, tríplice de responsabilização ambiental. Eita, que eu até gaguejei. Bem, como você falou no início, a tríplice responsabilidade ambiental é aquela possibilidade de que algum agente que venha a causar algum tipo de dano ao meio ambiente possa ser responsabilizado na esfera cível, na esfera administrativa e na esfera criminal. Na esfera cível, ele pode ser obrigado a recompor os danos causados ao meio ambiente, independentemente dele ter sido responsável ou não, certo? Na esfera administrativa, é aquela situação em que o agente que causou o dano vai responder perante o órgão de fiscalização ambiental. E, em razão da sua conduta, ele poderá sofrer algum tipo de punição, multa por meio da lavratura de um alto de infração, apreensão de algum tipo de utensílio que é utilizado para causar o dano ambiental, por exemplo, a motosserra, quando é utilizado para desmatar uma área protegida, certo? A apreensão dos produtos, embargos de obra, entre outras atribuições que o órgão ambiental competente pode fazer. E a terceira responsabilidade, a terceira responsabilização é a responsabilização criminal, em que o agente que causou o dano vai responder perante a lei dos crimes ambientais. Certo. Bom, pode parecer ainda um pouquinho complicado da gente entender, mas na prática, doutor, como que isso pode afetar a vida, agora sim, de uma pessoa próxima da gente, de um produtor rural, de um pecuarista, que a nossa região tem tantos, né? Exatamente. Vamos supor que um produtor rural que não tome as devidas cautelas necessárias em relação à manutenção da sua área de reserva legal, se houver uma fiscalização do órgão ambiental competente, ele poderá sofrer uma lavratura de um alto de infração, em que poderá, dentre outras obrigações, ser compelido a recompor a área degradada. Sem falar que o órgão de fiscalização ambiental poderá comunicar à polícia de um eventual crime ambiental em que ele poderá responder. Sem falar na obrigação de recompor aquela área que foi desmatada, né? Em razão da sua conduta. Para isso, é de suma importância que o produtor rural, né? O homem do campo, esteja assessorado, tenha o conhecimento ou o apoio necessário de algum profissional especializado no assunto, para que possa lhe dar todas as orientações necessárias para evitar que ele venha a sofrer algum tipo de reprimenda por parte dos órgãos competentes. É, porque muitas vezes, né, doutor, esse produtor rural, esse pequeno pecuarista, ele acaba cometendo esse tipo de crime sem nem saber que está infringindo a lei, né? Por exemplo, épocas de seca, ele pode querer aumentar pasto na tentativa de não perder ali o gado, o boi, e acaba que vai estar desmatando. Então, ele nem tem a intenção, ele quer salvar a propriedade dele, né? Exatamente. Mas é o que o senhor falou, tem que estar bem assessorado. Exatamente. Daí a necessidade e a importância dele ser acompanhado por um profissional, para que ele possa orientar da melhor maneira possível como deve proceder esse tipo de conduta. É frequente, doutor, chegar a esses tipos de clientes? Às vezes, costuma acontecer, muitas vezes, como você mesma falou, por falta de conhecimento. Às vezes, pratica alguma conduta, ah, é uma questão ambiental, qualquer coisa eu pago a multa. Mas ele não sabe que pode haver reflexos na esfera cível, ou seja, da obrigação de recompor aquela área degradada, uma área de reserva legal, ou uma área de preservação permanente, que são as matas ciliares, que ficam às margens dos rios, né? Ou ser responsabilizado na esfera criminal. É, de repente, chega só um policial militar ambiental, fez ali uma batida, fiscalizou, autuou, multou. Pronto, ele acha que está resolvido. Exatamente, mas aí haverá outras implicações, além daquela questão que envolve a multa. Vamos a mais exemplos, doutor. Esse eu tenho certeza que o pessoal em casa vai lembrar a tragédia que ocorreu em Brumadinho, o rompimento da barragem naquela cidade, no interior de Minas, né? Esse caso, doutor, ele exemplifica bem o caso da tríplice responsabilidade ambiental. Exatamente, Tatiane. Eu até costumo utilizar esse exemplo nas minhas aulas com os alunos de direito ambiental. Utilizando como exemplo, infelizmente, de uma situação que se encaixa nas três esferas de responsabilização. A esfera cível, na obrigação da mineradora de ter que reparar os danos sofridos, não só ao meio ambiente, mas também os danos sofridos na população, né? Que sofreram os efeitos daquele rompimento da barragem na esfera cível. Na esfera administrativa está sofrendo lavraturas de autos de infração e multas ambientais em relação aos órgãos de fiscalização ambiental competente. E na esfera criminal nós estamos vendo, verificamos também que houve uma atuação do Ministério Público, né? Da polícia para apurar as responsabilidades. Não só da pessoa jurídica, mas também da pessoa física. Isso sem falar com relação a danos morais que essas famílias futuramente serão indenizadas. Isso é uma outra discussão. Exatamente. Implica na questão, reflete na questão da responsabilização civil. A responsabilização pelos danos que aquela conduta, que aquele dano causou. Não só no meio ambiente, mas também na população que foi atingida por esse dano. Um clássico, né? Virou um case de estudo na faculdade. Exatamente. Doutor, é mais fácil na sua avaliação impedir que aconteça um ato lesivo do que corrigir esse ato e que pode aí tramitar nessas três esferas? Exatamente. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que, ah, não vou pagar uma consultoria, não vou contratar algum especialista para me orientar, porque não vai acontecer. Muitas vezes, por falta de conhecimento ou de uma orientação adequada, o prejuízo vai ser bem maior do que se ele fosse investir em uma consultoria para que ele pudesse todo o apoio necessário e orientação para evitar que acontecesse esses danos. Por quê? Porque a depender da conduta, ele pode responder nas três esferas. E aí, entre aspas, o barato vai sair muito mais caro. Sim, sem dúvida. Doutor, muitíssimo obrigada. Obrigada por esse bate-papo, por esses esclarecimentos. E a gente está falando justamente com o público, porque a nossa região é, sim, cheia de muita... A pecuária é muito forte aqui, né? Cheia de produtores rurais na nossa região, no nosso estado. A soja, o milho no nosso estado, aqui na nossa região, o eucalipto, né? Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez, Tatiane. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem Mário Verdano, hashtag TBT, viu? Fica por aí. Fica por aí.